Carta para o raiz. Há um atleta dançarino bailando gramados verdes, estádios de tantos sonhos e soluços. Um atleta com a camisa 10 que faz a magia, sua bandeira de paz. O sonho está além do sonho, quando o futebol corre pelas arquibancadas, onde estão os que anseiam pela vida e pelo direito de sonhar. E nesse espetáculo de tantos acenos, lágrimas, risos e alegrias, eu tomo a liberdade de incluir teu nome, meu caro Raí, como esse homem que corre o espaço do grito de gol e o abraço de uma torcida, de qualquer torcida, porque o que vale mesmo é a beleza e o brilho. Assim, poeticamente, te incluo, mágico dessa bola que corre pelos estádios, entre as bandeiras, o grito cobrindo as tardes dos domingos. Poeticamente, eu te saúdo Raí, mago dos instantes que faz o sonho existir e faz também nascer a saudade de sempre, porque habitarás outros mundos e outros estádios, deixando a magia do futebol brasileiro mais triste. No entanto, fica esse gesto de sempre. O homem correto, cumpridor do seu ofício, a imagem que não se destrói e se estrutura sempre no brilho de todas as coisas, para que todas as coisas possam realmente existir. Álvaro Alves de Faria. Foi bom, hein, Raí? Foi que eu choro, Arredino, né? Isso é pra você. Chegando a hora de ir embora, foi... Leve pra frente. Com todo o prazer, acho que é um grande poeta, né? Não tenho que dizer nada, lindas palavras, eu tenho a agradecer. Tá certo. Tem gol do Raí aí? Aqui lá vem pro campo de ataque, descendo outra vez o time do São Paulo com a chegada de vira. Lançou pra Raí, ganhe o lance, vai e o tocouro! Gol! 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 Gol do São Paulo! São Paulo pra cá, o José Silveira acompanhou grandes jogos seus, grandes gols seus, momentos muito importantes e o Silveira tá pensando até em mudar pra França, pra acompanhar vocês jogando por lá. E eu quero desejar felicidade e sorte pro Raí na sua empreitada no futebol francês. E ele tava falando aí que pode até sair chorando do programa, a mesma coisa eu sinto aqui, porque eu tenho quase 20 anos mais do que ele, e a gente vai analisando, já são muitos os jogadores que a gente vê ir embora e ir pouco depois parar, e jogadores que também foram muito importantes na nossa carreira. Aliás, um dia desse eu fui numa solenidade com o Milton Neves, e o pessoal tava falando que tem muita saudade do grito de gol que eu dizia, e depois encerrava, é do doutor. É uma outra página que está virada também na minha vida, né, em relação ao Sócrates, e realmente essa foi uma criação que eu fiz, que marcou, que me ajudou muito, e que depois acabou. E quando a gente ouve isso, a gente sente saudade. E eu já começo a sentir saudade de danar os gols do Raí. Realmente foi uma fase muito importante do São Paulo, uma fase em que o futebol brasileiro está se recuperando, e também não posso negar que é uma fase muito importante pra mim. Então um grande abraço pra você, Raí, que você seja realmente muito feliz no futebol da França, porque você, além de tudo, é uma grande pessoa e merece muito, tá? Obrigado, senhor Eduardo. E tava acontecendo uma beleza, você leva uma fita pra matar a saudade de lá na França e escutar os gols do Raí, com a sua narração.